O São Felício Hotel está localizado no centro de Balneário Camboriú, a 350 metros da praia e a 20 quilômetros do aeroporto de navegantes. Oferece acesso Wi-Fi gratuito. Todos os confortáveis. Quartos possuem varanda, ar-condicionado, frigobar e TV a cabo. O São Felício também dispõe de piscina ao ar livre e sauna. Você pode desfrutar do café da manhã e do jantar no restaurante da propriedade. O Shopping Avenida Brasil fica a poucos passos do hotel. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. O Shopping Avenida Brasil O Shopping Avenida Brasil O Shopping Avenida Brasil O Shopping Avenida Brasil